Isso, aí passei dois meses no hospital de trauma e aí mandaram pra casa ficar aguardando a cirurgia e até hoje já faz dois anos e dois meses. Há quanto tempo que a senhora tá esperando isso? Dois anos e dois meses. Há dois anos e dois meses. E o que é a resposta que a senhora tem lá no hospital de trauma? Nada, nenhuma. Ninguém fala com a senhora? Não, não. E a senhora já bateu em todas as portas. E por que veio hoje aqui na TV Arapuã? Vim pedir ajuda, né, a você. Vou bater na porta lá do Tribunal Livre, do Bruno Pereira, da TV Arapuã, da turma que ajuda. Vê só, antes da senhora chegar, eu recebi a senhora ali na frente, já havia conversado, passei o caso direto pra nossa produção e passou pra o doutor Ari Reis, que é o nosso telespectador, é o secretário de saúde do governo da Paraíba. Ele tomou ciência do caso, já tá mantendo contato com o hospital do trauma. Primeiro pra saber o porquê dessa demora. Há dois anos aguardando. E segundo pra saber que ainda hoje o pessoal da regulação do Estado, que é o setor responsável por marcar e por levar você até o hospital pra fazer esse procedimento, vai manter contato com a senhora hoje pra dar já uma data pra resolver o teu problema. Tá bom? Então a senhora vai ficar atenta aqui ao teu telefone, que o pessoal vai te ligar da regulação do Estado, assim como nós já conseguimos em outras ações, pra resolver a situação do senhor, da senhora. Tá bom? Já agradeço. Muito obrigada. E eu quero ver a sua situação resolvida pra senhora não se sentir mais dores. Porque, na verdade... Esperar dois anos, tá certo. Dois anos, não tô nem vivendo, né, Bruno? Numa cadeira de roda, né, esse tempo todo. Mas vai viver, porque eu não comprometo, vou estar inclusive atento aqui, lembrando ao doutor Ari Reis, pra ele resolver essa situação o quanto antes. Muito obrigada. Tá bom? Muito obrigada. Que Deus abençoe. Amém. Bom retorno pra senhora. Obrigada. Muito obrigada. Gente, assim eu finalizo o nosso programa, já agradecendo a Deus pela oportunidade de mais uma semana. Todas as coisas boas que Deus proporcionaram na nossa vida. Obrigado. Obrigado por mais uma semana de trabalho. Vou dar o bom dia agora a Marília Lima. Marília, já chegou por aqui.